Depois do caso da menina Sofia, morta de forma cruel no mês de janeiro, que teve exames que apontaram fratura na coluna e abuso sexual, o tema da violência contra a criança trouxe à tona problemas no atendimento e encaminhamento das vítimas. No discurso, o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul destacou que a solução deve ser imediata e mencionou sobre o apoio buscado nos profissionais da saúde que fazem o atendimento de casos que sequer chegaram à polícia. Nós pedimos, sim, deputado Roberto Achoc, o apoio do profissional de saúde, do profissional da educação, professor Renato, por quê? Porque é o professor que recebe o aluno na segunda, ou que não recebeu na segunda, mas que chega na terça lesionado, que vai perceber o comportamento daquela criança diferente. É o profissional de saúde do posto do bairro que vai perceber que aquela criança apresenta lesões incompatíveis com o tombo de bicicleta, por exemplo. Já nas delegacias, o primeiro passo foi tentar buscar um espaço na Casa da Mulher Brasileira para atendimento 24 horas também para crianças, mas foi negado. Então, em caráter temporário, o delegado-geral de Polícia Civil publicou portaria para atendimento de crianças na estrutura da Delegacia da Mulher. O delegado Gurgel, nesse sentido, baixou uma portaria e, em face da resposta não ter vindo, nós vamos atender, sim, ali, a partir deste final de semana, toda criança vítima de violência. Em um segundo momento, no prazo de um mês a 40 dias, passar o atendimento para uma sala especial na Depac Sepol. O delegado Gurgel já está providenciando, deputado Zeca, um estudo para nós termos um plantão 24 horas da DPCA funcionando na Depac Sepol. E queremos contemplar lá também um núcleo do IMOL. E por que nós queremos? Deputado Gerson, claro, o senhor que é advogado, sabe, dá uma exigência para a materialização de um crime do laudo pericial. Já a longo prazo, a construção do Centro Integrado da Criança, em frente à Casa da Mulher. Para isso, nós precisamos de uma área de 3 mil metros quadrados que a União dispõe. Amanhã me reúno com a Superintendente de Patrimônio da União, vou levar essa demanda. Já me reuni com a secretária Patrícia da SEAD, demandando que para a construção de um desses prédios nós possamos usar recursos do fundo da criança e adolescente. Os prédios e as plantas que nós temos têm saldo suficiente, deputado Coronel Davi, deputada Mara, para essa construção. Havia também a reivindicação para a contratação de psicólogos para as oitivas especializadas. Mas o Conselho da Categoria emitiu nota técnica informando que não recomenda. Assim, foi determinado que 400 policiais civis passem por um curso. Outros 200 já fizeram a capacitação. Para o interior do estado, foi prometido o incremento de mais salas lilás indicadas para atendimento especializado. Outros 200 já fizeram a capacitação de psicólogos para atendimento especializadas.